Bom dia, bom dia, graça e paz, Célula Renascer, Aracaju, Sergipe, minha intimidade com Deus, momento de oração, eu oro nesse momento, para que você possa ter um momento desse dia, que você vai separar para Deus, pare o momento da sua vida para conversar com o Senhor, para abençoar o seu dia, abençoe em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que cada um que está me ouvindo, meu Deus, possa buscar a Tua presença, buscar a paz que vem do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te abençoo em tempo de paz, em tempo de bênção, em nome de Jesus, separe esse momento e busque o Senhor, e você vai ter paz na sua vida, milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, te amo Jesus, valeu demais.